Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estamos quase chegando aqui em Piracicaba e eu vou gravar um vlog pra vocês Estamos indo em Piracicaba pra tirar o nosso passaporte e escolhemos a cidade de Piracicaba porque Campinas ia demorar um pouco mais e como Piracicaba a vaga que tinha era mais próxima a gente falou, então vamos pra Piracicaba e estamos quase chegando Então aqui em Piracicaba é no shopping mesmo de Piracicaba É, filho? É, filho No shopping você não quer? Aqui tá o shopping? Aqui é o shopping, shopping de Piracicaba 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 Aosete, Gabriel Rebeca, Minosa O shopping você não quer? Aqui é o shopping O shopping você não quer? 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 Vai lá, então. Espera aqui, ó, na frente. Não é a mamãe que liga. Então faz de lado, por favor. Só você agora? Só. Tá com a sua luz? Pula, hein, Gustavo? Pula! Pula, hein, Gustavo? Pula! Matheus, fala pra ele lá na câmera. Vai lá, ó. Vai lá, Gugu. Ô, Gugu! Ô, Gugu, Gustavo, sobe aqui e pula. Sobe aqui e pula. É! Pula! Pula! Vai lá no barco! Pula! Pula! O que é isso? Gente, agora eu larguei o Ricardo cuidando das crianças lá. E eu vou dar uma olhadinha aqui nas lojas americanas pra ver o que que tem por aqui. Gente, R$99 essa bolsinha aqui. Que absurdo. Outro dia, já brincou bastante. O que que a mamãe conversou com você? Vai fechar. Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Cadê ele? Gustavo? Ô, Gustavo! 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 Ah, ele tá lá. Ele tá lá. Gustavo! Vem! Vem! Já deu! Vem! Dá a mão pra mamãe, Gugu. Olha o Teteu com a mão dada pro papai. Gente, depois eu mostro pra vocês o que eu comprei na Americanos. Dá a mão, Gugu. Dá a mão. Deixa o papai apertar. Dá oi ali pro pessoal. O pessoal tá vendo a gente, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Chegou. Dá a mão, hein? Não! Ah, é aqui mesmo. Agora a gente tem que procurar nosso carro. Dá a mão, Gugu. Dá a mão que aqui passa um monte de cala. Nossa, que abafado que é aqui, né? É. Olha lá. Vamos procurar o carro. É. Gugu, olha aqui, ó. Você gostou de brincar? É. Fala pro pessoal que você gostou de brincar. É, eu tô vendo papai. Fala pro pessoal aqui, ó, que você gostou de brincar. Eu gostei. Ó, olha ali você. O pessoal tá te olhando, ó. Eu fiz isso, ó. Você pegou isso? Pra desenhar. É, pra desenhar. Agora é pra vocês que eu comprei na Americanos. Comprei esse Trident aqui. Limão Ice. Que eu e o Ricardo a gente chamou. Você gostou também, né amor? É o de limão, só que ele tem umas bolinhas, né? Que se caba. Comprei uma água. Eu comprei essa grandona porque as crianças bebem muita água. O Ricardo é muita água e eu também. Aí eu falei, ao invés de comprar então um monte de pequenininho, eu falei, deixa eu pegar já uma grandona que compensa mais. E por último, eu peguei essa fralda aqui, que é o tamanho XXG, que é o que eles usam pra dormir. Essa fralda eu paguei R$18,90. E geralmente na farmácia a gente tá acostumado a pagar R$25, R$26. É, o Ricardo já chegou a pagar até R$29. Então, achei por R$18 e já peguei. Se eu tivesse com um monte de dinheiro, eu teria comprado um monte pra deixar estoque. Mas, tudo bem, né? Tá bom essa. A gente vai pra casa. Agora vamos voltar pra casa. E deu tudo certo lá, graças a Deus. A gente já deu entrada. E daqui duas semanas a gente vem retirar o passaporte. Já tá com dia, horário, data marcada pra gente vir buscar. Então, graças a Deus. Uma coisa a menos pra gente ter que se preocupar, ter que ir atrás e ter que resolver. Porque isso já tá resolvido, já tá pago também. Já tá pago, mas eu vou gravar um vídeo à parte pra vocês. Falando como tirar o passaporte, sobre valores e tudo mais. Então, vou deixar pra falar quanto a gente pagou nesse vídeo. Que vai ser o diário da viagem. Que vai ter um quadro aqui no canal, gente. O diário da viagem. Mas é isso, meus amores. Eu vou encerrar o vlog por aqui. A gente não fez mais nada. A gente só foi lá mesmo. O que eu mostrei pra vocês. A gente foi lá primeiro. Depois as crianças foram brincar. E aí eu fui na Americanas. Agora a gente tá voltando pra casa. Então, vou encerrar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Não se esqueçam de deixar um like. De se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. De me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.